Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rika, estou trazendo mais um vídeo do game Dragon Age Inquisition Estamos na região agrícola, onde o velho tem os cavalos que eles não quis nos dar ainda, né? Mas vamos montar agora um acampamento aqui Aí a gente vai se recuperar as forças, vamos ganhar um pouquinho mais de influência, isso é muito bom E fica um ponto aqui mais fácil de, olha, poder mais um Tapsaria da Inquisição, interessante, sei lá para que que serve Reabastecer poções, ah legal, a gente consegue reabastecer as poções Deixa eu ver, eu acho que quantas vezes forem necessárias nos acampamentos, isso é muito bom O que que é mudar companheiros? Ladrão, guerreira ou mago? Ladrão Ah, sai fora, eu não entendi aqui como que funciona Descansar, descansar E é isso aí, a gente conseguiu É montar um acampamento aqui Isso foi muito bom Foi uma grande evolução já, né? Interessante, o mapa está ficando cada vez melhor, né? A gente está tendo cada vez abrindo mais coisas E a gente só está numa regiãozinha do mundo, cara O mundo aqui é muito mais enorme Olha, tudo isso é o mapa A gente só está numa região pequena Engraçado que depois de descansar Ela limpou a roupa E limpou um machadinho aqui É a nova arma que eu acabei de equipar Na nossa amiguinha aqui Enquanto isso, vamos O que o cara está falando? Ler Uma carta em uma casa vazia Grande coisa, né? Bom, a gente tem que escolher um lado para ir, né? Vamos ver o que é segurança na terra agrícola Provavelmente aqui Seja Deixa eu ver É isso aqui que eu marquei É o outro ponto da torre Que a gente precisa Montar Caraca, eu coloquei o objetivo aqui Não coloquei? Agora sim Vamos para lá Vamos ver se Nesse vídeo a gente consegue Completar uma das missões Pelo menos secundária Porque a gente só está acumulando missão E está muito tenso Engraçado A floresta faz uns sons estranhos Como se tivessem alguns animais Meio sinistros por aqui Vai que tem, né? Carta encontrada em um anão morto Continuar pegando essas plantas Com o tempo a gente vai entender Para que servem todos esses itens Mas no começo Aqui está meio complexo Até para mim Assim que estou jogando Mas Para o futuro a gente vai entender melhor Legal Dois Já temos duas localizações E aqui Onde que será o outro? Cavalar isso Deve estar escondido Carta de amor Falha na entrega Uma carta encontrada Em um corpo Difícil, né? Saber Onde o cavalo Nos estábulos Eu ainda não entendi Os esquemas aqui Mas Tentando entender Resgate O Drúfalo Do fazendeiro Problemas com os lobos Vasculhe as colinas Do norte Do pacote Leve Fenlandares Para a árvore Na colina Monte o cavalo E até agora A gente não sabe Fragmentos encontrados Onde está A missão Localização da torre Vigia Marcada A gente tem que encontrar O outro lugar Mas A gente não sabe Para onde Deixa eu dar uma olhada Bom Se a gente continuar Indo para trás Talvez Libere alguma coisa Deixa eu ver Aqui Fragmentos encontrados Fragmentos encontrados Esses fragmentos Era só Pegar Tem uma fissura Aqui Vamos voltar Vamos só dar uma exploradinha Mais para trás Para ver se a gente Encontra A outra localização Da torre De vigia marcada Que é uma das missões Secundárias Que a gente tem Para fazer Encontrando A gente finaliza Pelo menos Essa missão Maluco Aquele É um cara do mal Velho Certeza Caraca Caraca Vaza, vaza, vaza Caraca, mano Recuperou Mas Os caras ali não estão de brincadeira não A gente vai voltar ainda Pra lá, certeza, né Vamos voltar Muito foda Mas não é o momento, pelo jeito Nós passamos já por aqui, né O cara ali foi do mal, hein A gente vai ter que se vingar dele Opa, aqui tem uns fragmentos também pra gente olhar Um ali Outro ali Outro ali Tem outro ali Faltam dois Esses fragmentos também Aparentemente é tranquilo Pra gente completar a missão Que é basicamente pegar eles, né Caraca, hein Onde que será O quarto Tem que estar Ali, o quinto Garoto Talvez no mapa Talvez no mapa agora liberou os fragmentos Isso Aparentemente Aparentemente é só pegar Opa Uma pele de raposa do deserto Que eu matei Os caminhos meios sinistros, né Olha isso daqui, cara Não sei como que eu não fiquei ainda travado Num caminho desse Um bug assim Que me travou Porque geralmente Esses games Com tantos detalhes Assim Sempre tem um lugar Que você entra aí Entre uma pedra e outra E fica travado Aparentemente Estou andando Numa região Nova Um ursinho ali Garotinho Vamos correr Vamos pra cima dos caras ali Vamos ver se o urso Nos ajuda É, o urso Tá atacando Pra gente Então só o urso Vai Nossa Sai fora Urso Caraca Esse urso Não desiste Mano E aí Galera O maldito ursinho Lá Não Não perdoou A gente Filha da mãe Pegamos Umas moedas Esse é um primeiro fragmento Pior que a gente Não pode enfrentar Quase ninguém A gente tá fraquinho Quase ninguém O machadinho aqui foi útil Pegamos uma seda Nossa, olha essa região aqui Eu tô caindo aqui, né? Que droga Mas, olha o céuzinho, hein? Nossa Do jeito vai ter muita coisa pra ser explorado aqui Olha onde a gente tá, hein? Cara, e a gente já tá um tempão andando no nada Essa ovelhinha aqui Vamos partir pra cima desse cara Tome essa E essa Gemas decorativas Gemas decorativas E você dá o quê? Carne Carne de carneiro Couro de carneiro Bosque do carneiro morto Bem animador esse nome, hein? Adagas, adagas curvadas Tal e tal E a gente anda, anda e... Sempre muita coisa, né? Vamos atacar esse lobo aqui Isso aí Tome essa Só pra gente ganhar um pontinho de experiência aqui Couro canino Tem mais... Beleza O efeito da água aqui tá bem legal também Fazenda de rocha vermelha Onde que a gente tá? Putz, a gente acabou dando volta Tava indo pra aquele lado Engraçado, né? Fragmentos de terra distante Caraca, hein? A gente anda, anda e parece que começa a dar a volta Não falei nada de código Engraçado, demos uma super volta E olha onde que a gente tá A gente que colocou Essa entradinha aqui A gente voltou pra um ponto Eu tava indo pra lá Vamos tentar ir pra aquele lado de novo A gente se perde e acaba Vamos com a nossa menininha principal É, apesar que não tem um caminho muito fácil Subidinha aqui, beleza Putz, eu lembro disso daqui, hein? A gente matou um urso por aqui Cara, e falando no urso Será que ele deixou a carne dele aqui? Foi por aqui Acabei de ver um inimigo ali E aí, garoto Pegamos a seda dele Vamos ver se o urso ainda tá por aqui Ah, maluco Tem um Cara Nossa Esse carinha aqui é complicado, hein? Mais seda Lótus de sangue O urso Ele tava por aqui Nessas pedras A gente matou ele por aqui Pelo jeito Pode ser aqui Mais pro canto, né? Ele tava com medo de descer Conseguimos um fragmento Sem querer, né? Mas nem o sinal do Da carne e do urso Já comeram Ali tem um ferro E a gente tava indo Pra esse lado mesmo Vamos continuar indo Até onde que a gente consegue ir Tem uma subidinha aqui Uma erva comum Parece que aqui Eu não tenho como passar Se eu não me engano Talvez voltar daquele lado É beleza Mas Ferro Ferro Muito ferro E eu acho que isso vai ser bem útil Pra gente fazer alguma arma boa E quem é esse maluco aqui? Ah, você tá brincando Agora veio o urso Infelizmente a gente não pode Enfrentar o urso Poder até pode, né? A gente só não consegue vencer Que urso malucão, né? Ah não, né? nossa tira muito no do urso em especial se soubesse dessa vez a gente vai matar esse urso mais rapidamente em aproveitar que ele tá mergulhado ali no bug porra esse ataque aqui tá tirando bastante, isso é muito bom a gente vai conseguir subir o nível bem rapidamente e olha que o urso é forte o tanto de dano que a gente tá tirando dele mesmo assim cara tá um pouco menos agora da metade o sangue dele a vida dele gostei do anãozinho isso é uma característica que eu não sabia que os anões tinham essa arminha aqui arco e flecha em formato de metralhadora tá quase acabando caraca você é forte isso é meio quase trapaça, mas não é tô treinando pra ficar mais mais forte o problema é do urso que ficou enroscado ali na pedra eu que não vou chegar perto dele tá quase morrendo caraca o urso não morreu morreu pele de urso e a mocinha aqui tá onde velho ah você entrou na parede entramos num bug aqui acho que eu vou mergulhar caraca entrar o nada cara vou pular lá dentro só pra ver o que que acontece a gente tava dentro do muro velho o bom que a gente tá ficando cada vez mais forte ponto de referência na terra distante descubra todos os pontos de referência das terras ah é isso daqui que a gente tinha que encontrar primeiramente cara vamos lá que isso é muito importante provavelmente ele vai revelar todos os pontos de referência todos os itens dessa região agora sim faz sentido que bom o problema é chegar até lá vamos ver se a gente consegue pegar um caminho aqui que parece que tem uma escadinha não muito fácil de subir né mas realmente não muito fácil maluco caraca será que tá a nossa frente deve tá do outro lado bom eu acho que vou ter que dar uma volta mas tudo bem acho que é melhor dar a volta e liberar todos os pontos de referência do que ficar caçando no nada e não tem caminho aqui a gente escorrega nossa e cai feião aqui eu acho que não vai chegar em lugar nenhum né e já matamos dois ursos cara nossa isso apesar que foi apelando geral né essa não valeu como batalha ainda cara uns inimigos ali só que vamos se concentrar em tentar ir até a pirâmide que a minha situação aqui tá meio delicada né até usar um item aqui porque tá osso o negócio bom eu não tinha pegado esse caminho pela cachoeira é um é uma opção né pelo jeito tentar putz foi bem onde que a gente encontrou com o urso e com os maluquinhos o bom que a gente matou o urso que tava por aqui tem uns malucos ali que eu já vi né porra conseguimos na só não vai Coloque-me! Isso tem que ser! Filho da Mãe! Matamos e ganhamos experiência ainda, hein? Eu não sei porque a nossa Cassandra aqui morreu e está meio que viva Ae! Voltou todo mundo! Vou matar uns carneirinhos Filhos da Mãe fugiram! Mas tranquilo Alguns itens e é por aqui mesmo que está a pirâmide que vai nos dar uma grande força Ah, inclusive, olha aqui, ó O item que eu queria encontrar, cara Reivindicar Beleza! Mafrat Penitente Uma estátua de Mafrat em luto pela morte de sua esposa, a profeta Andraste A quem ele traiu por inveja Aqui eu acho que a gente completou uma missão Como que eu fico sabendo isso, né? Vamos ver no diário Missões completadas caminho da Inquisidora Pior que não A pirâmide era essa daqui, né? Deve ter liberado os pontos de referência Fragmentos Sei lá, né? Deve ter liberado Maluco? Maluco? Então E agora? Isso daqui serve para alguma coisa? E agora? Isso daqui serve para alguma coisa? Erva comum Erva comum Esse caminho aqui também é bem novo Um fragmento escondido aqui E E Cara, que da hora, ó Olha como eu estou no alto Carta de amor Carta de amor Leve Felandares para a árvore na colina Vem pra lá também Um fragmento Se tiver tá aqui pra cá Um fragmento Vamo ver se consigo ir descendo aos poucos Vamo ver se consigo ir descendo aos poucos O que é isso? Nossa, conseguimos matar o lobo com muito sufoco Caraca, velho Ganhamos alguns troféus, né? Algumas conquistas E chegamos aqui Nossa, tinha um caminho aqui pra subir no morro Que maluco, hein? E era praticamente impossível subir naquele morro Vamos... Um fragmento que tá aqui Ah, é um fragmento Quatro fragmentos E nessa região, se eu não me engano, são cinco Estrário Escolho o rio em busca do pacote Fragmento encontrado Vamos atrás desse último fragmento Aqui Estava envolvido no ataque no conclave, sim? Eu fiz A evidência parecia desagradável, por causa da falta de alternativa Mas você mudou sua mente Você também ouviu as vozes no templo Então, é tão surpreendente que eu escuto eles? É tão surpreendente que eu não me engano É tão surpreendente que eu não me engano Muito rapidão Viajando Rapidamente E aí a gente chega aqui Recuperado A gente abastece as poções Muito bom, hein? Bom, galerinha Era isso aí que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo de hoje Muito obrigado por você que tá assistindo Me acompanhando Deixa nos comentários O que vocês querem ver mais desse jogo Ele é mundo aberto Ele é um ritmo mais devagar Assim, é um sistema meio RPG, né? Em tempo real Então, assim Eu não tô tendo ação em todos os vídeos Isso é comum Se você quiser que eu só traga As principais partes da história E só as ações Os momentos de ação, né? E deixa nos comentários Escreva isso Porque eu posso tá mudando o estilo Dos vídeos também Mas Por enquanto Eu vou tá fazendo assim Eu quero mostrar 100% do que eu tô jogando E o que eu tô fazendo no game Vai dar milhares de vídeos Mas pra mim não importa É isso aí, pessoal Muito obrigado Um grande abraço E até os próximos vídeos